Senador L. José, cumprimentando V. Exª, eu cumprimento todas as autoridades presentes a esta audiência pública. E eu gostaria apenas de... eu acho que eu serei o primeiro que vai usar apenas os 10 minutos iniciais, porque eu queria apenas fazer algumas provocações com relação ao tema. Já há algum tempo eu venho nas minhas exposições, nas reuniões que eu participo, eu venho chamando atenção para a necessidade de que não haja um apagão real, que a gente não apague apenas a TV analógica no Brasil, que a gente tome cuidado para não apagar a televisão do Brasil. Nós temos planos bem traçados. O Zerboni falou muito claro aqui que existem pontos críticos, que são o planejamento e a execução, e eu desvou mais. A logística também é um ponto muito crítico com relação a garantir que, no mínimo, 93% da população brasileira tenha acesso à TV digital. Hoje, muita gente... a gente não está falando aqui apenas da faixa de população incluída no Bolsa Família, não. Principalmente uma faixa que está entre o Bolsa Família e a classe média. Muita gente hoje não tem noção do que é uma televisão em alta definição. E, por culpa do rádio difusor, eu falava aqui agora isso com o Antonick, por culpa nossa, nós falhamos muito em divulgar. Nós temos falhado e temos que fazer algo mais por isso. Que basta que você conecte uma antena hoje na sua televisão em algumas cidades do Brasil que já contam com a tecnologia digital e que ela vai ver uma TV em alta definição, livre, aberta e gratuita. Ela não precisa assinar, ela não precisa pagar mensalidade para ter uma televisão em alta definição. E, é óbvio, se aproveitando dessa lacuna de informação, a publicidade que tem permeado a mídia brasileira em todos os seus formatos é de que HDTV é assinando a empresa X e que TV digital é assinando a empresa Y. Muitas pessoas têm a noção de que só vêem TV em alta definição se colocarem lá uma mini-palabórica na sua televisão, pagar uma mensalidade, ou se colocar um cabo lá num conversor na sua televisão e pagar uma mensalidade. Isso não é verdade. Mas isso não é verdade por ação dolosa de alguém, não. Isso é ação de oportunidade. Então nós, é um mea culpa que a rádio difusão brasileira, eu tenho certeza que eu falo por todos, nós precisamos divulgar mais. Todo mundo em algumas cidades do Brasil que já contam com a transmissão digital, basta que tenha uma antena de preferência externa para evitar interferências, coloca lá e vai ter uma televisão em alta definição sem interferência, sem chuvisco, sem fantasma, e muita gente não sabe disso. O que nos preocupa é que mais da metade da população brasileira ainda tem TV de tubo em casa. Muita gente ainda não tem uma TV, nem aquelas primeiras televisões tela plana, que também não tem um conversor digital, não. Eu estou falando de TV de tubo. Aliás, aqui eu quero até fazer um comentário. Há cerca de dois anos, dois anos e meio atrás, cada vez que eu chegava na sala de espera do Ministério das Comunicações, eu ficava um pouco ruborizado, porque na sala de espera do Ministério das Comunicações, a TV era de tubo. Então, se no Ministério das Comunicações ainda tem TV de tubo, você imagina na casa de 200 milhões de brasileiros quantos contam com uma TV em alta definição. Nós precisamos acelerar, nós precisamos trabalhar mais. O Gired tem feito um trabalho sensacional. A EAD tem feito também a sua parte. Todos nós temos trabalhado, mas a importância desse dia de hoje aqui é chamar atenção para a necessidade de fazer algo mais. Existe uma faixa da população que não está contemplada no Bolsa Família, mas também está fora da população que tem condições de trocar a televisão da sua casa. Porque, senão, metade da população brasileira, ou 60 e poucos por cento mais precisamente, não teria uma TV de tubo ainda em casa. Essas pessoas não vão ter ou ter dinheiro ou, na lista de prioridades que tem que fazer com o seu dinheiro, condições para comprar um conversor digital ou para comprar uma nova televisão. E elas não serão atingidas. E eu gostaria, nessa minha provocação, não é uma exposição, de dizer uma coisa. Em 2016, nós teremos eleições municipais no nosso Brasil. E, antes das eleições, nós teremos o switch-off, pelo cronograma, das regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e, se não me engano, de Goiânia. Também Goiânia está antes da eleição. O que nós corremos o risco não é de ter um apagão da televisão analógica no Brasil. Nós corremos o risco de ter um apagão eleitoral. Porque... É verdade. Porque os partidos hoje sabem disso. Os senhores que fazem, que militam na vida pública, na política, sabem o quanto é importante a utilização da propaganda política na televisão. O quão é valorosa aquele tempo de televisão que os partidos fazem alianças aqui e acolá e se juntam e juntam seus objetivos e as suas plataformas para poder aumentar o seu tempo de exposição na propaganda política. Está arriscado. Nós corremos o risco muito grande de, na eleição de 2016, algumas grandes regiões do Brasil sofrerem um apagão eleitoral, as pessoas não terem acesso à propaganda política, porque elas assistem pela TV. E em São Paulo, em Belo Horizonte, em algumas outras grandes cidades, nós não teremos TV analógica. Nós não teremos na casa de muitas pessoas uma televisão funcionando. Eu queria chamar atenção para isso. Acho que nós, radiodifusores, temos mais a fazer, mas eu acho que, mais do que isso, a sociedade brasileira tem mais a fazer. Precisamos garantir com toda a nossa força que a população brasileira, não 93%, 93% é um número base, é um número que serve de base para as nossas metas. Nós precisamos garantir que 100% da televisão brasileira tenha televisão em casa. Televisão livre, gratuita, democrática. Se ela quer assinar um outro conteúdo, se ela quer ter, destinar uma parte do seu recurso para assinar e para ter acesso a um outro recurso, ótimo. Mas ela precisa ter acesso a uma televisão livre, gratuita, democrática. Mais uma vez, eu quero parabenizar os órgãos responsáveis por administrar e gerir essa migração da televisão analógica para a televisão digital. Todos juntos têm feito, até porque esses órgãos são formados por radiodifusores também, por membros das telecomunicações, todos juntos têm feito um grande esforço no sentido de prover essa transição da maneira mais eficiente possível. Mas acho que temos que fazer mais. Eu falava recentemente com a presidenta Dilma, ainda no outro mandato, no final do outro mandato, junto com alguns radiodifusores. Se todos os radiodifusores resolverem hoje procurarem os fornecedores, os fabricantes de equipamentos de transmissão digital em alta definição e fizerem compras dos seus transmissores para digitalizar toda a sua planta, a indústria não tem condições de fornecer. Não há dinheiro para financiar isso. Não, mas tem lá o dinheiro que está preso, está na Caixa Econômica. Eu não falo de acesso público à televisão digital, eu falo dos equipamentos que os radiodifusores precisam comprar. Se todos nós juntos dermos entradas com pedidos de transmissores digitais hoje, a indústria nacional não fornece. Ela não tem condição de atender à demanda. Nós precisamos pensar isso. Nós queremos ter televisão digital para uma fatia da população ou nós queremos ter televisão digital aberta, gratuita, livre para toda a população brasileira. Nós, radiodifusores, não vivemos de assinatura, nós vivemos de publicidade. E nós vivemos da publicidade que se reverte em benefício para nós, para os radiodifusores, quando essa publicidade é assistida. Quando existe um sinal bom chegando na casa das pessoas, sem esse sinal, sem essa emissora tendo a sua difusão completa, até a casa do telespectador, nós, radiodifusores, não sobrevivemos. Nós vamos sucumbir e a televisão brasileira vai retroceder no Brasil, mesmo com alta tecnologia. Era isso que eu queria contribuir com essa provocação. Acho importante refletirmos isso. Quero agradecer a oportunidade de participar. Dizer que a Abratel, a Aberti, a Abra, me permita, viu, Antônio, mais uma vez usar o nome das nossas outras associações. Mas sempre, nesses últimos tempos em processo de digitalização, as três associações estão unidas, estão sabendo do seu dever, da sua consciência, dos seus objetivos, estão unidas em prol de termos uma televisão digital ampla, democrática e, assim como sempre foi a televisão brasileira, livre e gratuita no Brasil. Muito obrigado. E era com isso que eu queria contribuir com essa provocação e com essa reflexão para todos os senhores e senhoras aqui presentes. Obrigado.